O Evangelho de Lucas Nós vamos ler a partir do versículo de número 9 Eu vou ler primeiro em português, depois o Nathan lê em inglês Mas eu queria que você prestar atenção em algo que eu vou compartilhar nesta noite Nós estivemos pensando até agora em quem Deus é Qual é a nossa condição nessa relação com o Senhor Mas agora eu quero pensar com você em algo muito especial O Espírito Santo de Deus Nós precisamos ir a Deus Ele já veio até nós Ele nos salvou Ele escreveu o nosso nome no livro da vida E Ele nos deu a promessa do Espírito Santo E Ele disse, eu vou voltar para o Pai Mas eu não vou deixar vocês órfãos de Deus Eu vou orar ao Pai e Ele vos dará o Consolador E Ele ficará com vocês para sempre Por isso eu gostaria de falar nesta noite mais sobre o Espírito Santo Nós não conseguimos ser nada, exatamente nada, sem o Espírito Santo Amém As crianças vão sair Amém, irmãos? Amém, irmãos? Muito bem Vamos ler então Esse texto de Lucas, capítulo 9, 11 Até o versículo 13 Amém? Lucas, capítulo 11, versículo 9 Até o versículo 13 Amém? Amém E eu vos digo a vós Pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abris-se-vos-á Porque qualquer que pede, recebe E o que busca, acha E a quem bate, abrir-se-lhe-á Antes de continuar a ler Eu queria que você prestasse atenção em algo Esse texto está falando especificamente sobre o Espírito Santo É do Espírito Santo que Jesus está dizendo E ele diz Pedir e dar-se-vos-á E ele diz Bata e a porta vai-se-abri Busquem e vocês vão encontrar Porque quem pede, recebe Quem busca, encontra Para quem bate, a porta se abre E aí ele monta uma pequena parábola Ele diz Qual o pai De entre vós Que se o filho lhe pedir pão Lhe dará uma pedra Ou também se lhe pedir um peixe Lhe dará Se lhe pedir peixe Lhe dará por peixe Uma serpente Ou também se lhe pedir um ovo Lhe dará um escorpião Pois se vós sendo maus E nós somos maus Sabeis dar boas dadas aos vossos filhos Quanto mais dará o Pai Celeste O Espírito Santo Aqueles que o pedirem Você já pediu o Espírito Santo Você já bateu na porta da graça Para que ele enchesse a sua vida Você já buscou até encontrá-lo Todo aquele que pede Recebe a promessa de Deus Todo aquele que bate Aquele a quem se bate A porta se abre Se nós maus Que somos Sabemos dar boas coisas Aos nossos filhos Não daria Deus A cada um daqueles Que pedirem com insistência O Espírito Santo Amém O que nós precisamos fazer então Irmãos Como é que a gente recebe O Espírito Santo Como é que a gente Fica cheio Do Espírito Santo A gente pede A gente bate na porta A gente busca A igreja A igreja Hoje falta poder Mas falta poder Porque nós não buscamos Nós não pedimos E não recebemos Você pode dizer para Deus Deus eu sei dar boas coisas ao meu filho E eu sou mal Mas o Senhor é bom E o Senhor disse Que me daria o Espírito Santo Então me encha Do Espírito Santo Amém Queria Hoje Esse é o nosso assunto Tudo que eu falar A partir de agora Está relacionado Com pedir E receber O Espírito Santo Porque nós não conseguimos Chegar ao céu Sem ele Nós não temos Poder sem ele Nós não sabemos Fazer nada Sem o Espírito Santo Nós não enxergamos A realidade Que nos cerca Nós não sabemos As estratégias Não sabemos A quem falar Não entendemos Como gastar Os recursos Que temos Não sabemos Fazer a igreja Só o Espírito Santo Sabe fazer a igreja Só o Espírito Santo Sabe fazer a igreja Só o Espírito Santo Entende como Deus Pensa Ele sabe O que Deus quer Ele vê O coração de Deus Ele prescruta A intimidade De Deus Só o Espírito Santo Pode nos ensinar A ser igreja Então nós precisamos Dele Nós precisamos De Jesus Para a salvação Porque nós existimos Nele Em Cristo Jesus E ele disse Que voltaria Para o Pai E nos daria O Espírito Santo Por isso eu quero Ler com você E agora eu quero Que você abra Mesmo a sua Bíblia Em João Capítulo 13 Então eu quero Você abrir A Bíblia Para João 13 Deixa eu chegar lá Que eu acho João 13 14 Versículo 15 Amém? Amém Jesus está voltando Para o Pai E ele está dizendo Eu não vou deixar Você sofrer Você já pensou O que é a igreja Sem o Espírito Santo É como um bebê Sozinho no mundo Ele não sabe nada Ele não pode nada Ele não sabe nem Se alimentar Sozinho Ele não sabe Pensar nada Ele é completamente Dependente Da sua mãe A igreja é como Um bebê Sem sua mãe A igreja morre Por isso o Espírito Santo É tão importante Nós precisamos Receber o Espírito Santo Nós precisamos Buscá-lo Todos os dias Como é que a gente Busca o Espírito Santo Com insistência A gente bate na porta A gente ora Incansavelmente A gente Pede a Deus Incansavelmente Com a simples Convicção De que Deus É diferente De nós Que somos maus Nós sabemos Tratar nossos filhos E dar o que eles Necessitam E Deus Sabe Que você e eu Precisamos O Espírito Santo Você pode dizer Amém O texto diz assim Se me amais Guardais os meus Mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará Outro Consolador Para que fique Convosco Para sempre O Espírito da Verdade Que o mundo Não pode receber Porque não vê E nem o conhece Porque habita Convosco Estará em vós Olha que grandeza Esta palavra Jesus está dizendo O Espírito Santo Não é conhecido Do mundo O mundo não pode Ver o Espírito Santo O mundo não sabe Quem ele é Mas vocês o conhecem Porque ele habita Convosco Então por que nós Nos sentimos Tão longe Do Espírito de Deus Por que vivemos Esta vida Seca De graça E poder De Deus Às vezes temos A impressão Que somos Apenas religiosos Não há milagres Entre nós Eles se tornam Cada vez mais escassos Mas O Espírito de Deus Está entre nós E por que nós Não vemos Estas coisas Nos falta Esta busca Ele diz Jesus diz Eu rogarei ao Pai E ele vos dará O Consolador Então eu queria mostrar Para vocês Nesta noite Algumas coisas Que estão relacionadas Ao Espírito Santo De Deus A primeira coisa Que eu queria Te dizer Nesta noite É que Deus não pode Encher Aquilo que já está Cheio Amém Deus não pode Encher um vaso Que está cheio Por isso Por isso Paulo Diz Esvaziando Das coisas Que impedem O Espírito Santo De te encher Se encher Do Espírito Santo Não é exatamente Isso que Paulo Diz Por isso Eu vou pedir O Nathan Para ler Efésios Capítulo 5 Capítulo 18 Você pode Abrir com ele Na sua Bíblia Efésios 5 18 Efésios 5 18 E Be Not Drunk With Wine Wherein Is Excess But Be Filled With The Spirit A ideia Do Apóstolo Paulo Nesse texto É esvaziando-se Das coisas Que trazem Pecado Na nossa vida Encha-se Do Espírito Santo Você precisa Entender Que é necessário Uma vida De humilhação De humildade Nesse caso De busca De oração Até que o Espírito Santo Tive Eu conheço A história De um rapaz Que atravessou O Atlântico Veio da África Porque a pessoa Que o evangelizou Não sabia Falar mais nada Sobre o Espírito Santo E ele disse Você não sabe Mais nada Do Espírito Santo E ela disse Eu não sei Mais nada E ele disse Então quem sabe Sobre o Espírito Santo Ela disse O meu pastor Que está lá Na América E ele disse Como é que eu faço Para chegar lá E ele Entrou num navio Se ofereceu Para trabalhar De graça Para chegar Na América E conhecer Mais sobre O Espírito Santo Tanta sede Aquele rapaz Tinha E ele chegou Aqui E a primeira Vez Que ele Viu O pastor Daquela Missionária Ele orou Com o pastor E quando Ele orou Todas as pessoas Que estavam Ali com ele Se encheram Do Espírito Santo O que falta Em nós Às vezes É a busca Para que o Espírito Santo nos enche E você Precisamos disso Amém Algumas coisas Que eu venho Dizendo para você Desde ontem À noite E eu queria Transformar isso Agora Nessa visão De busca Do Espírito Santo A gente busca O Espírito Santo Com perseverança Diga comigo Com perseverança Nós buscamos O Espírito de Deus Com perseverança Lucas capítulo 1 Versículo 8 1 até o 8 Conta a história De uma parábola De Jesus Versículo 1 Diz Contou Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar sempre Sem desanimar Lucas 1 Versículo Lucas 18 Versículo 1 8 Lucas 18 Ok Vamos ler o texto Até o versículo 9 8 E contou-lhes E contou-lhes Também Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca Desanimar Dizendo Havia Numa cidade Um certo juiz Que nem a Deus Temia Nem respeitava O homem Havia também Naquela mesma Cidade Uma certa Viúva Que ia ter Com ele Dizendo Faz-me Justiça Contra O meu Adversário E por algum Tempo Não Quis Atendê-la Mas depois Disse Consigo Ainda que Não temo A Deus E nem Respeito Aos homens Todavia Como esta Viúva Me molesta E de fazer Justiça Para que Por fim Não volte E me Importune Muito E disse O Senhor Ouviu Que diz O injusto Juiz E Deus Não fará Justiça Aos Seus escolhidos Que chamam A ele De dia E de noite Ainda Que tardio Ainda Que tardio Para com eles Digo-vos Que depressa Lhe fará Justiça Quando porém Viu o Filho Do homem Porventura Achará fé Na terra Amém Eu não sei Se você Prestou atenção Que há Só dois Personagens Há uma Viúva E um Juiz Esse Juiz Representa O Deus Vivo Nesse caso Representa O Deus Vivo Porque é O Deus Vivo Que nós Oramos Como Juiz De toda A terra É a ele Que nós Nos Reportamos É a ele Que buscamos É a ele Que pedimos O Espírito Santo E ele E ele Nos ensina Nesta Parábola Que nós Devemos Fazer Isso Com Perseverança Esse Juiz É o Deus Que nós Estamos Falando Todos Esses Dias Mas Esta Viúva Ela Simboliza Todos Os Pobres Indefesos E Frágeis Da Terra Ela Nos Representa Diante Você Precisa Entender Esta Parábola A Parábola É o Deve De Orar Sempre Sem Desanimar E Entender Que Deus Depressa Fará Justiça Mas Há Um Problema Nesta Questão Porventura Achará Jesus Fé Na Terra Quando Voltar Será Que Nós Cremos Realmente Que O Espírito Santo Pode Encher Nossa Vida Cremos Realmente No Poder De Deus Cremos Em Todas Estas Coisas Que Nós Estamos Dizendo O Que É Crer Irmãos Crer É Transformar Todas As Promessas De Deus É Buscar O Espírito Santo Como Se Tudo Dependesse De Nós É Orar Incessantemente Até Deus Responder Amém Amém Queria Convidar Você Para Fazer Algo Nesta Hora Queria Te Convidar A Ficar De Pé Nesta Hora Amém 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 Não é só Porque Estou Vindo Alguns Olhos Fraquejando Amém É Porque Eu Queria Que Você Orasse Por Alguém Estou Dizendo Para Você Que Crer É Transformar As Promessas De Deus Em Realidade Queria Que Fosse Até Alguém Agora E Orasse Dizendo O Espírito Deus Enche Esta Vida Do Espírito Santo Venha Sobre Esta Person Peça Deus Enche Esta Vida Do Espírito Amém Amém Eu vou Orar Com Nath Amém Amém Deus Eu quero Em Nome De Jesus Orar Pelo Teu Eu quero Te pedir Deus Em Nome Deu Teu Sérgio Espírito Santo E Teu 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 Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, nós clamamos nesta noite, nos Deu Espírito Santo, Pai, e encha a vida do Teu Filho, poder e graça, o poder do Teu Espírito Santo, para que Ele Deus exerça com o poder, e o ministério do Senhor deu a Ele, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém. Amém, você crê nisso, você crê que Deus vai responder a sua oração, você que recebeu a oração, crê que vai ficar cheio de Espírito Santo, é isso que nós precisamos, irmãos, nós precisamos desse ato de fé, amém, sentem-se, por favor, quero ler com você um outro texto, eu falei com o pastor que ia pregar hoje até meia-noite, mas eu estou com dó dos que estão já com os olhos quase fechando, vou pregar só até 15 para meia-noite, amém, então sentem-se, eu vou fazer outros momentos de oração como esse, daqui até o final, vamos fazer mais duas vezes, então na hora que orarmos, não quero que ninguém saia por aí, amém, vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 9 e até o versículo 14, está com a sua Bíblia aberta, 14, você tem a sua Bíblia aberta, amém, amém, quem foi que me falou que tinha que ser com muito poder hoje, então não durma, então não dorma, Lucas capítulo 9, 18, versículo 9, fala sobre o fariseu e o publicano, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, e ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, a primeira parábola falou sobre o que? a primeira parábola foi sobre o dever de orar sempre sem, o Espírito Santo virá sobre a sua vida quando você, orar sempre, sem desanimar, o Espírito Santo virá sobre a sua vida, o Espírito Santo virá sobre a sua vida, quando você parar de confiar em si mesmo, como se você pudesse alguma coisa, e passar a confiar em Deus, e buscá-lo com fé, até que o Espírito Santo venha, porque ele virá, porque ele vai vir, Deus não é mau, Deus é bom, e ele dará o Espírito Santo, e ele vai dar-lhe o Espírito Santo, a quem que pediu. Contou Jesus uma parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros, e desprezavam os outros, pois dois homens subiram ao templo, para orar, um fariseu e o outro era publicano, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira, o fariseu estando e pediu-se com eles, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, extortioners, injustos, adulterers, nem ainda como este miserável publicano, ele não falou isso, é o que estou falando, Jesus não disse que eu adorassei isso, eu fasto duas vezes por semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo, publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado, será exaltado, amém, nós estamos falando de que? Qual é o tema que nós estamos estudando? Humilhação e sacrifício, humilhação e sacrifício, o centro da sua vontade, amém, irmãos? Quando nós, nós precisamos entender isso, Deus não dá o Espírito Santo aos de coração exaltado, nós somos homens como que portadores do mal, querendo dizer para Deus, que Ele deve nos dar o Espírito Santo porque nós merecemos, algum de vocês merece o Espírito Santo, nós só temos o Espírito Santo porque Deus é bom, e este homem orava de si para si mesmo, ele estava falando de si mesmo, ele estava dizendo para Deus quem ele era, e nós às vezes tratamos Deus desta forma, queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer, ao contrário de dizer, Deus me dá o teu Espírito porque eu estou cego e nu, eu não sei fazer a tua igreja, eu não sei como a igreja funciona, irmãos, eu sou pastor há 20 anos, mais do que isso se eu contar o tempo que estou pastoreando igrejas, e eu ainda não sei como igrejas funcionam, nós fazemos igrejas às vezes, com técnicas, mas não é a igreja de Deus, é uma multidão de pessoas organizadas, sob uma instituição, mas a igreja de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade, ela é humilde, ela vive uma vida de sacrifício, de oração, ela ora e Deus responde, ela ora pelos enfermos e eles são curados, ela manda e as coisas acontecem em nome de Jesus, ela dá ordem aos demônios, e eles são subjugados, porque fazemos isso em nome de Jesus, a igreja precisa ter poder, a igreja precisa ter poder, para ser igreja de Deus, para ser igreja de Deus, nós temos muitas instituições sobre a terra, mas muito pouca igreja de Deus, porque nos falta a autoridade do Espírito Santo, porque nos falta a autoridade do Espírito Santo, às vezes nós somos como esse fariseu, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não está vendo que nós somos bons, dizemos isto, o Senhor não está vendo que nós cantamos louvores, o Senhor não está percebendo que nós estamos pregando a tua palavra, mas esta não é a oração, a oração é diferente, a oração que devemos fazer é como a oração do publicano pecador, porque o publicano pecador, ele olha para Deus, e ele diz, Senhor, não me atrevo a chegar aí onde o Senhor está, e de longe, de pé, ele bate no peito, e ele diz, Deus, ser propício a mim, porque eu sou o pecador, se você olhar o texto grego, você vai perceber que ele não diz, eu sou um pecador, ele diz, eu sou o pecador, eu sou o maior deles, eu sou o pecador, Senhor, ser propício a mim, este homem está adorando a Deus, isso é humildade, esta é a humildade que Deus vê, esse é o sacrifício que Deus quer, é o sacrifício do choro pelo pecado, é o sacrifício de olhar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, enche a minha vida do Teu Espírito Santo, você pode dizer amém, quantas vezes nós queremos o Espírito Santo, mas não temos humildade, somos soberbos, não amamos e nem honramos os nossos irmãos, vivemos uma vida como se tudo derrubar, dependência de nós, moramos de nós para nós mesmos, dizendo Deus, eu mereço a Tua graça, mas não é verdade, mas não é verdade, nós precisamos do Espírito Santo, você pode dizer amém, algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, dentro desse texto ainda, esse texto nos dá algumas ideias, por exemplo, nenhum orgulhoso ou soberbo, pode achar Deus, amém, às vezes nós queremos de Deus, mas nós nos esquecemos, mas nós esquecemos, que Deus resiste ao soberbo, que Deus resiste ao soberbo, a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, fala esse texto que está aí, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé, amém, meu justo viverá pela fé, talvez aquele publicano pecador, tenha subido para Deus, dizendo, eu sei que Ele não vai me responder, porque eu não mereço, e eu não posso nada, e eu sou tão pequeno, e eu sou tão frágil, mas eu vou assim mesmo, quem sabe, quem sabe, e Ele nem ousou a chegar lá onde Ele está, e Ele foi bold, porque o Deus que nós servimos, é o Deus Santo, então Ele dizia, Senhor, ser propício a mim, eu sou o pecador, ninguém que menospreza o seu semelhante, pode orar e ser ouvido por Deus, ninguém que despise alguém que é como eles, feito com a mesma mesma coisa que Deus, porque todos nós estamos na mesma condição, não há grandes e nem pequenos irmãos, não há bonitos e nem feios, não há pobres e nem ricos, todos nós estamos de joelhos, diante de Deus, clamando por misericórdia, como esse publicano pecador, eu digo nós, a igreja, eu te pergunto, onde você está de joelho agora? Diante de si mesmo? É uma pergunta que você tem que responder, é uma pergunta que você tem que responder, Deus não responde a soberba, Deus resiste a soberba, Deus resiste a soberba, eu queria te convidar novamente a orar nesses instantes, mas eu queria que agora você orasse pelos seus pecados, é uma oração pessoal, vou te convidar a ajoelhar-se, se você pode, se você acha que não tem pecado, ore por eles agora, eu vou orar com você, eu vou clamar a Deus pelos meus pecados, quero que você ore pelos seus pecados, em nome de Jesus, o Espírito Santo te será dado, exclame a Deus, como publicano pecador, orou diante de Deus, dizendo, ser propício a mim, principal pecador, ore ao Senhor, pode orar em voz alta, ore do jeito que você quiser, ore em silêncio, mas ore em nome de Jesus, Deus, nós estamos na tua presença, Deus, nós estamos na tua presença, Deus, Deus, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor, eu coloco a minha vida, Deus perdoe os meus pecados, perdoe, Senhor, a minha miséria, eu sei, Deus, o quanto eu sou falho, e Deus, por mais que eu diga, Senhor, por mais que me parei, que eu não tenha pecado, Senhor, Deus, a minha vida, Senhor, diante dos teus olhos, está exposta, o Senhor vê toda a minha vida, o Senhor escreveu no meu livro, todos os seus dias, Senhor, o Senhor escreveu no teu livro, a minha vida inteira, e o Senhor conhece os meus pecados, perdoa a minha vida, Senhor, Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor, eu quero receber o teu Espírito Santo com poder e graça, por isso, em nome de Jesus, dá-nos o teu Espírito nesta noite, Senhor, perdoa as nossas vidas, perdoa quando mentimos, perdoa a mim quando minto, Senhor, perdoa, Senhor, quando eu faço parecer o que não sou, perdoa, Senhor, perdoa a miséria da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, olha para a nossa vida nesta noite, Senhor, todos nós que aqui estamos, queremos ser a tua igreja, Pai, todos que aqui estamos, queremos ser, ó Deus, abençoado com a graça e o poder do Espírito Santo, por isso, nós te pedimos, perdoa a nossa vida, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Pai, purifica-nos nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, perdoa o Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está em oculto, há tantos pecados que nós não revelamos, Senhor, pecado, Senhor, da mentira, pecado, Senhor, da soberba, pecado, Senhor, sexuais, pornografia, Senhor, tanta miséria, perdoa, Senhor, quando roubamos o teu dízimo, Pai, quando, Deus, nós negamos ao Senhor, o dízimo que é a prova da tua fidelidade, quantas vezes o Senhor nos dá o que pedimos, nos dá a casa, nos dá o carro, nos dá a roupa que vestimos, nos dá o emprego, mas nós negamos ao Senhor, apenas Deus o dízimo, negamos as ofertas, quantas vezes, Senhor, nós roubamos a tua casa, porque não queremos Deus dar o dízimo, ou porque Deus não queremos fazer parte, Deus, do projeto que é a tua igreja, perdoa-nos, Senhor, quando decidimos fazer qualquer coisa, que não te servir, perdoa-nos, nós queremos, Deus, que o Espírito Santo nos seja dado, nos seja dado com poder, em nome de Jesus, por isso nós oramos, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, encha-nos do teu Espírito, eu vou pedir ao pastor Lamarcus, que ore por toda a igreja agora, em nome de Jesus, permaneça de joelho, o pastor vai orar por nossas vidas, permaneça de joelho, o pastor vai orar por nossas vidas, Pai como servo do Senhor, o Senhor é um servo do Senhor, e como líder deste reto, e como líder deste flock, eu quero ao Senhor, pedir que tu nos perdoe, Senhor, Lord, I ask for your forgiveness, perdoa-nos, perdoa-nos, quando negligenciamos, perdoa-nos, quando negligenciamos, perdoa-nos, quando nós, oh Deus, nos afastamos, o teu propósito, perdoa-nos, when we drop back, from your purpose, as a church, em Espírito Santo, perdoa-nos, Senhor, oh Deus, quando nós, Senhor, não deixamos ser guiados, when we don't let ourselves, be led, by your Spirit, pela cabeça, que é tu, Jesus, by the head of the church, that you are, Jesus, oh Pai, perdoa-nos, quando não saímos a pregar o teu nome, forgive us, for not going out, and preaching your gospel, oh Deus, quando não, Senhor, oh Deus, queremos entrar, in obediente, perdoa-nos, when we don't want to, interobedience, that your word says, in nome de Jesus, forgive when we treat, your things, Lord, in a relaxed manner, Lord, forgive when we don't, praise you, when you deserve, all the praise, Lord, perdoa-nos, when the church, commits adultery, by putting other things, in your place, Lord, worshiping the creature, more than the creation, worshiping the activities, more than the Savior, the Spirit that heals, the Spirit that saves, and restores, oh Deus, forgive God, when we make room, for vanity, for vain things, and pride, when we think, that we are, what we actually aren't, in nome de Jesus, Father God, forgive us, when we see someone, that's sick, and don't pray, for them to be healed, when we don't believe, in the power, you've given, through your Spirit, forgive God, when we see the needy, the starving, and don't extend, our hand, oh Lord, in nome de Jesus, forgive oh Lord, when we deny you, before man, when we deny, man giving testimony, of you and your word, cleanse us, Lord, purify us, purify our hearts, purify our souls, in nome de Jesus, forgiven, we trust more, in the power of our money, than in your power, Lord, when we don't trust, in your provision, Lord, when we think, we can do something, with our own hands, in nome de Jesus, what we do, what can we do, Lord, to pay back, all the benefits, that you've given us, Lord, we need your mind, Lord, we need your attitude, in the name of Jesus, change Lord, transform, our soul, transform us, as a church, Lord, we don't want to be, a lukewarm church, satisfied Lord, or a church, according to this world, for you said, this world, doesn't know your spirit, this world, cannot see your spirit, this world, cannot receive your spirit, we don't want to be, like the world, we want to be, the church, in the name of Jesus, my God, a church called out, in the name of Jesus, lift up among your church, missionaries, pastors, and I clamo a ti, companions, that are 100% committed to your cause, Lord, more than our own lives, Lord, in the name of Jesus, that's my glory, amen, 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 queridos, amen, beloved, eu queria, concluir a minha palavra, nesta noite, e eu queria fazer isso, contando primeiro, um testemunho, and I wanted to do that, sharing first a testimony, I wanted you to understand, something about the Holy Spirit, sometimes we don't see, we don't understand that God still acts today, still moves today, at the beginning of this year, at the end of the month of January, a couple came to our church, he's an electrical engineer, he came to work, in Uberlândia, where I live, where I pastored, he was, he was, he was, he was working, where the judicial center is, of the city, the court, exactly, and, um amigo dele, ele estava trabalhando, com uma pistola, de pregar parafusos, no concreto, one of his friends, was working, with a nail gun, to do roofing, and one of his friends, during lunchtime, he pointed the gun at his head, just playing around, and he shot the gun, and a two-inch nail, went through his head, from one side, and came out the other, and he fell down, bleeding, they called the ambulance, and took him to the hospital, and they called me, about 1 p.m. and said, pastor, I went to the hospital, because Farley, sofreu um acidente, coming to the hospital, because Farley, suffered from an accident, and I went to the hospital, and I went to the hospital, and we couldn't talk to him, until 1 a.m. to talk to the doctor, because he was in a coma, he had suffered, and he was in the hospital, and he was in the hospital, he remained in the hospital, 21 days, in a coma, and his head was swollen completely, the doctor said, he almost has zero chance of living, he's going to, oh, side effects, thank you, and then we put together a prayer group, and then we went to the front of the hospital, every day, and we prayed for 21 days, and we said, God, work a miracle, revive Farley for us, and throughout all these days, people began drawing with us, gathering with us, and parents and family members of people in the emergency room, and it was a prayer service every single day at 2 p.m. We did that for 21 days, until Farley would return to have his conscience, his conscience back, three months later, Farley was in the church again, he's the, he's the space player in our church, Amen. Farley has absolutely zero consequences, zero side effects, he knows the worship, the praise songs of the church, he's normal, not a single side effect, you know what that is, that is the power of God, believe in God, it's simple, believing in God is believing in what he told us to do, that's why Jesus gathered some children, and he said the kingdom of heaven, is like these children, the citizens of heaven, are like children, they simply believe, and I want to remind you some characteristics of a child, to end up my message, why did Jesus say that the kingdom belongs to such as these, because a child is believing, they're astounded by the simplest things, they're astounded by the simplest things, they think everything is just wonderful, they're just a shock that it was an egg or a butterfly that's flying, they admire the works of God, they admire God's work, they're impacted by everything they see, and God's desire is that the church be like that, and that we be like children, and that we be like children, and that we be impacted by everything God does, but sometimes God opens the red sea in front of us, and we don't see that it's the red sea God parted, because we lose the sight of faith God has given us, we lose our wonder with everything, don't lose that, brother, the Holy Spirit is given to us, the more humble we are, the simplest look we have, the more simplest our faith will be, and more of God we will see, can you say amen? Another thing, every child, the life of every child is built, based on confidence, you have stopped to think about how a child lives on trust, if you say, look, my son, this thing is going to happen, and they don't ask how it's going to happen, they ask what time it's going to happen, they ask what time it's going to happen, they want the time to come, you're going to a city, you're going to a city, the child doesn't care how they're going to get there, they just ask, are we there yet? So the life of the church has to be like that, the Holy Spirit loves people like that, what time is the healing coming Lord? When is the miracle God? When will I see the Lord's action in this cause? That's how the church needs to be. Can you say amen? David said in this psalm, he said I was quiet in my soul, as a child that's feeding quietly, in the arms of his mother, like this child, is my soul towards you. Amém? David said, I have calmed my soul, I have made quiet my soul, because I trust in you. A child trusts, even when a mother removes what they want, they trust in their mother, because she knows that her mother will not abandon her. Why do we lose our faith? So easily. A gente olha para as razões desse mundo. A gente olha para esse mundo, e ele nos encanta. A gente se encanta com um celular novo. We're enchanted by a new cell phone. Nothing changed. Two or three new apps. And we're just enchanted with that. But we're not taken back by the works of God, the miracles of God. We don't trust that God can do all that which we ask. The Holy Spirit will be given when you, like a child, pray with trust in God. If you who are evil know how to give good gifts to your son, will God not give you the Holy Spirit? Outra coisa, a criança é obediente por natureza. Another thing, a child is obedient by nature. You could even say a child doesn't obey, but the instinct of a child is towards obedience. A palavra do pai e da mãe é lei. A word of the father and mother is a law in the life of a child. Ali, quando ela está com você, ela tenta contrariar o tempo todo. they try to go contrary to you all the time. But when they're far away, someone else, they guide themselves by what their father and mother taught them. That's how children are. A nossa palavra para elas é lei. E por que nós não fazemos assim? Crianças perdoam incondicionalmente. As vezes nós somos tão soberbos. Sometimes we're so prideful. Nós não perdoamos. We don't forgive. Eu queria mostrar para você algo nesta noite. A salvação não é justa. Salvation is not just. Você sabia disso? Você já pensou para pensar que Deus não é justo em relação à salvação? Pensa comigo, se o juiz lá da corte diante de alguém que matou insere muitas pessoas chegasse e dissesse assim, olha, você está perdoado. Eu não vou te dar nenhuma pena. Pode ir para casa, você está livre. Você acha que isso é justo. Isso não é justo. Ele tem que pagar na cadeia pela vida de cada pessoa que ele matou. Isso é justo. Que o assassino pague pelo mal que ele fez. Mas com Deus é diferente. Porque eu sou o assassino que vou a Deus. e ele olha para mim e diz, está perdoado. Não consta mais nenhum pecado de você diante de mim. Está tudo perdoado. Isso não é justo. A salvação não é justa. A salvação é graça. A salvação é graça. A criança é assim. Você faz o mal para ela e ela chora e depois ela limpa as lágrimas e olha para você. O amor dela é o mesmo. Quando você corrige um filho, por vezes ele vem e te abraça soluçando e chorando. Mas ele quer ficar abraçado com você. Mas ele quer ficar abraçado com você. Assim é. A criança. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter coração perdoador. Só os que são simples e que entendem o sacrifício de Jesus na cruz. Perdoam. Amém. Eu queria que nesse momento a gente orasse. Agora nós vamos orar para encerrar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei se você prestou atenção em tudo o que eu falei. Eu comecei falando que o Espírito Santo será dado quando pedirmos quando buscarmos quando batermos na porta da graça e ele nos será dado quando orarmos com perseverança. Ele nos será dado quando nós esvaziarmos a nossa vida do pecado. Quando adquirirmos um coração como de criança. Quando adquirirmos o coração de um filho que se espanta com os milagres de Deus. Que se alegra com os milagres de Deus. Que se alegra com os feitos de Deus. Que se perdoa e que perdoa incondicionalmente. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Eu queria que você orasse nesse instante por sua vida. Enquanto você ora pela sua vida. Eu quero orar por você. O que eu queria que você pedisse a Deus agora? O que eu quero que você pedisse a Deus agora? Levante as suas mãos para os céus. Passe suas mãos para o céu. E diga, Espírito Santo, enche a minha vida. Deus enche a minha vida. Deus enche a minha vida. Senhor, me dá o poder e a graça do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero orar por pessoas e elas serem curadas. Eu quero falar para pessoas para que elas creiam. Eu quero, Deus, ser útil na Tua mão. Eu quero ser um instrumento da Tua graça. Pessa a Deus agora, o Espírito Santo. peça que o Espírito Santo venha. Venha sobre a Sua vida. Venha sobre a Sua casa. Sobre a Sua história. Diga, Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nesta noite. Enche a minha vida em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e quebranta meu coração. E me faz ser cheio de Ti. Em nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença. E aqui diante do Senhor tem muitos dos Teus filhos. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor nos dê o Espírito Santo. Estamos batendo na porta da Tua graça e te pedindo dá-nos o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo não vem enquanto não nos humilharmos enquanto não chorarmos diante do Senhor. Sabemos que Ele não vem enquanto o nosso coração estiver cheio deste mundo. Embriagado com as coisas deste mundo, mas nós pedimos nesta noite esvazia nossa vida. Perdoa os nossos pecados e vem sobre a nossa vida em nome de Jesus para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te oramos e Te pedimos vem em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. aos dois lamantes. Aleluias. Vamos cantar outra vez. Vamos adorar ao Rei dos Reis. Aleluias. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pode sentar se você quiser sentar. Só quero que você continue adorando a Deus. Eu só queria continuar a graça do Senhor. Aleluia. Quantos estão alegres nesta noite? Quantos estão tristes, então? É bom a gente separar um tempo assim, não é? Para a gente estar ouvindo, ouvindo de Deus. Mas uma coisa é muito importante a gente entender. quando nós vamos à presença de Deus, quando nós vamos à presença nós não podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias. Entende isso? O que nós podemos oferecer ao Senhor? O que você acha? O que você acha? Quem gostaria de falar? O que você diria? Adoração? O que mais? Não ouvi? Eu não ouvi-te louvor. O que você acha? Não é isso? Vamos oferecer ao Senhor? Então, vamos oferecer isso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Está funcionando. Aleluia. Son. Santo, Santo. 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 Amém. Amém. Aleluia. Son. Son. There's nothing but more that could ever come close. Nothing can compare your living home. Your presence is Lord. Amém. I've tasted and seen of the sweetest of love when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence is Lord. Holy Spirit you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory God is what our hearts long for to be overcome by your presence Lord. Vamos cantar em português agora. Your presence Lord. Now let's sing O Senhor não há nada melhor nada se comparar és a nossa esperança tua presença só Deus que eu provei e vi do teu doce amor onde me torno livre e não há mais temor em ti ó Deus Santo Espírito és bem-vindo aqui vem-vindo aumenta a glória e o teu fogo vem-vindo tua glória ó Deus é o que anseio mais inunda-me com tua presença ó Deus Santo Santo Espírito és bem-vindo aqui ao meio da glória e o teu fogo em mim tua glória ó Deus é o que anseio mais inunda-me com tua presença Deus tua presença Deus ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória ajuda-me a sentir tua tua presença e contemplar a beleza da tua glória holy holy spirit you are welcome here your blood displacing through the atmosphere your glory God is what our hearts long for to be overcome come by your presence by your holy spirit you are welcome here come flood this place and fill the atmosphere Amém. Nos ensina, Senhor, a passarmos mais tempo na Tua presença.